Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim apresentar uma seleção dos perfumes mais usados da minha coleção e alguns até já estão chegando no final. Gente, eu amo assistir esse tipo de vídeo porque a gente fica sabendo, né, quais são os perfumes que já estão chegando no final, quais são aqueles que já estão quase acabando, que vão sair pra entrar novos, e aí a gente vai vendo o negócio girar e até uma empolgação. Eu gosto de ver o negócio girar, né? A gente gosta de comprar perfumes porque a gente ama perfume, mas tem que usar. O negócio é usar, então eu tenho prazer em ver aquele frasco chegando no final, vendo o negócio sendo usado com gosto. Então, bora lá, gente! O primeiro que eu quero mostrar é o Ilia Secreto. Ele tem performance de perfume importado, dura mais de 12 horas na minha pele. Ele tem cheiro de frutas roxas, com a uva se sobressaindo e um toquezinho de café que dá um toque muito sofisticado. Vocês vão falar assim, gente, esse perfume não tá nada usado, mas por causa do frasco. Ele tem, além dele ter um fundo falso aqui, ó, tem vitro, o frasco, gente, vem até em cima. Então, olha só o tanto que eu usei e quase chegando na metade. Gente, pra pessoas que têm um tanto considerável de perfumes, vocês vão me entender. Nós fazemos rodízio, então eu faço rodízio. Tem perfume que há mais de ano que eu não uso porque não tive oportunidade, que a gente acaba, né, fazendo esse rodízio. E aí tem perfumes que vão ficando mais esquecidos, tem perfumes que são mais potentes, assim como é o Ilia Secreto, então a gente usa mais nos dias que está mais fresco. E como nós moramos num país que a maior parte do ano é quente, gente, não tem como usar um perfume desse no calor. Então eu uso mais no frio. E são poucos meses de frio, tá? Então, gente, olha, esse tanto usado aqui é um tanto bem usado. Quem tem o Ilia Secreto vai me entender. Então é o primeiro perfume mais usado da minha coleção. O outro, gente, é o Cris Cachoque. Esse aqui, ó, já tá indo embora, tem o backup. Então é muito relativo, porque esse aqui é um perfume bem docinho, delicioso, mas ele tem um toque fresco, ele é um docinho fresco. É como se fosse, gente, uma bala de morango fresca, docinha e fresca, tipo um house de morango. Então eu preciso dar mais borrifadas no Cris Cachoque do que no Ilia Secreto. No entanto que esse aqui vem 100ml e o Ilia Secreto vem 50 só, porque é um perfume, gente, que não precisa de tantas borrifadas assim. Esse aqui, ó, fica 100ml mesmo. Então o Cris Cachoque também é um dos perfumes que eu... mais usados da minha coleção e daqui a pouco também tá se despedindo. Graças a Deus tem o meu backup garantido. Outro, gente, que tá bem usado também é esse perfuminho aqui da... é da Tipos, né, da marca Tipos, mas ele é dessa... essa outra marca que também faz parte da Tipos, que chama Teor. É uma marca, ela é mais baratinha e ela tem 30ml, mas, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Esse aqui, ele é inspirado no Fantasy, né, no Fantasy da Britney Spears. É igual? Não. Não é, não tem como, gente. Um perfume inspirado ser igual o original, porque a matéria-prima é diferente, enfim. Mas é uma delícia dura da minha pele, gente, 12 horas. Ele tem uma performance impecável, baratinho e... Ó, tá? Menos da metade, então dá pra ver o quanto que eu gosto de usar. Esse perfuminho aqui, inspirado no Fantasy, delicioso, docinho, gente. Docinho, docinho, potentíssimo. Outro também que eu tenho aqui que tá bem usado é o Ecos Moça. Gente, pode parecer que eu não usei nada, mas eles vêm até aqui em cima e, como eu falei, pela quantidade que eu tenho de perfume, até aqui uma quantidade boa, esse tanto aqui tá bem usado. Amo esse perfume, gente. Pra usar o ano inteiro, eu sinto um cheirinho de goiaba, meio com iogurte, mas ele tá meio esquecidinho, preciso botar ele pra usar mais vezes. Então, o Ecos Moça também é um perfume que tá bem usadinho. Outro que eu tenho aqui é o Humor de Salto Alto. Gente, infelizmente, não vai dar pra ver por causa dessa embalagem aqui, que é a coisa mais linda, né? Mas, pelo que eu andei esses tempos olhando, assim, pela... Como chama? Lanterna. Gente, a Luna, a caminha dela fica aqui, do lado da minha cama. Ela fica ali fazendo graça, a coisa mais linda da menina, da mãezinha, né? Fica ali rolando, a coisa mais linda, gente, voltando aqui. Eu tinha colocado a câmera do... A lanterna do celular pra poder enxergar, mas, gente, pelo que eu tô aqui, ó, ele tá mais ou menos por aqui, assim. É um perfume que eu usei demais. Nossa, usei muito. Eu gostei tanto dele que, na época, ele... Quando ele foi lançado, ele foi uma edição limitada. Então, eu peguei mais dois backup. Lembro que eu paguei 50 reais em cada um. Então, eu tenho mais dois backup. Eu acho que ele saiu, né? De vez em quando ele volta. Então, ele tá, assim, por aqui. Preciso também usar mais. Vocês vão perceber, gente, que esses perfumes aqui, que eu vou mostrar, a maioria, eles quase não aparecem aqui. Mas por quê? Eu usei tanto, 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 que eu acabei dando uma, né? Uma saturada. Então, eu tô dando um tempo deles, né? Pro meu olfato dar uma limpada. Mas, esse aqui eu usei muito na época, gente. Muito, muito, muito. Então, um cheirinho de espumante, de morango com limão. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse... Um adocicado. Ele não é gourmand. Tem nada de gourmand. Ele tem um adocicado do espumante de morango. Ele tem também um fresco do próprio espumante e do limão. E é fortíssimo, gente. Por isso que eu tô dando um tempo dele. Porque ele é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Então, se você não tomar cuidado, pode incomodar você mesmo e as pessoas que estão em volta. Outro botão aqui também. Eu sou apaixonada. Ele foi descontinuado. Tem uma backup. Quando eu comprei, paguei baratinho. E quando ele foi lançado, gente, foi uma polêmica muito grande. Porque ele veio num preço caríssimo na época, né? Então, foi uma polêmica. Ficou pouco tempo. Saiu. Aí, foi um rolo. Que é o Nativa Spa Royal Plan. Gente, eu sou apaixonada. Nessa colônia aqui. No entanto, eu nem tenho o splash de ameixa. Porque muitas pessoas, né? Eu vi resenhas e o pessoal fala que é muito parecido. E eu acabei ficando com esse aqui. Parece que não tá nada usado. Mas por quê? Gente, ele tem tudo isso aqui, ó. É fundo falso. É vidro. É uma embalagem pesada. Eu nem pego ele pela tampa porque ele pode cair. Então, eu vou virar pra vocês terem um parâmetro do quanto que ele tá usado. Olha só. Gente, ele tá chegando na metade. Porque tudo isso aqui é o fundo do vidro. Então, olhando aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então, ele tá quase chegando na metade. E pra quem tem um tanto bom de perfumes... Gente, quando um perfume chega na metade é porque você usou muito. Muito. Quem tem, né? O pessoal que tem coleção de perfumes, que gosta, né? Vai me entender. Quando um perfume de 100ml fortes aqui... Gente, a performance dele é maravilhosa. Aquele cheiro de cereja... Cereja não, ameixa. Eu confundo tudo, gente. Tudo que é vermelhinho, assim, eu confundo. Esse cheirinho de ameixa doce... Gente, ele tem uma performance impecável. Então, quem tem um perfume desse, né? Que tem uma performance impecável, doce... Chegar na metade, né? Um perfume de 100ml é porque usou bastante. O próximo, gente, é um perfume que eu uso mesmo. Por quê? Ele... Ai, não tá latindo. É um perfume versátil. É um perfume elegante. É um perfume delicioso, de princesa. Mas eu uso ele... Esse eu uso bastante porque ele cabe em qualquer situação, em qualquer clima, em qualquer horário, em tudo. Que é o ano furtado, gente. Ó. O meu tá praticamente na metade dessa embalagem aqui de 25ml, mas eu tenho mais três dessas. E quando acabar toda, gente, com certeza eu vou comprar, que agora é por conta de contrato, enfim, agora eu tenho um novo nome, né? Ele chama Amore, mas a embalagem é praticamente a mesma e o cheirinho é o mesmo. Amo, amo, amo esse cheirinho de princesa, rosado, com fundinho. Tem um picantezinho, assim, de funda, adocicadinho, perfeito. Outro que eu tenho aqui também, muito usado, é o meu Mamãe e Bebê. Esse aqui, gente, eu acho que é lavanda. Não sei aonde que eu vi escrito que é lavanda, mas eu acho que é lavanda. Até combinou a cor com a minha blusa, ó. Gente, sou apaixonada nesse perfuminho aqui, ó. O meu, dá pra vocês enxergar, ele tá praticamente na metade. Tem o backup. Gente, eu amo. Quem tem esse perfume aqui sabe do que eu tô falando. Nossa, que cheirinho de aconchego, gente. Que cheirinho de paz, de conforto. E, ó, ele não é bobinho, não, viu? Ele fica bem na pele. Eu amo usar ele pra dormir. Nossa, sou apaixonada. Eu uso ele em qualquer dia do ano, porque ele fica bem no calor, no frio, pra você ficar em casa, pra assistir uma série, pra descansar. Então, é um perfume de bebê, mas, gente, ele tem um cheirinho duradouro e delicioso de uma lavanda docinha, aconchegante, perfeita. Então, ó, pelo tanto que eu usei, vocês vão perceber o quanto que eu amo esse perfuminho. Outro que eu tenho aqui, gente, que apareceu esses tempos aqui nos vídeos, né, é o Egeo Dolce Colors, também. Parece que eu não usei nada, mas, assim como o Royal Plum, ele tem esse fundão aqui de vidro, ó. Então, eu vou virar pra gente conseguir ter um parâmetro. Gente, olha, ele tá aqui, ó. Então, logo, logo, ele chega na metade, ó. Ó, mais ou menos, daqui a um pouquinho ele chega na metade. E é um perfume de 90ml, potentíssimo. Quando eu comprei, não durava quase nada, mas, depois de um tempo, ele virou uma bombinha. Hoje, gente, ele dura mais de 10 horas na minha pele. E o que eu sinto aqui? É o cheiro de sorvete de framboesa, delicioso. Ele é doce, né, ele tem aquele DNA dos Egeos, ele é doce, mas ele tem um frescor delicioso. E tem o backup, graças a Deus. Então, gente, pelo tanto que eu usei, dá pra entender o quanto que eu amo esse perfume. E, gente, pra fechar nosso vídeo, tem um aqui que eu sou completamente apaixonada, que é o algodão doce da Tipos. Também, vocês vão perguntar, nossa, não tá nada usado. Gente, ele tem esse fundão aqui também de vidro, ó. Então, eu vou virar pra gente conseguir ter uma noção, ó. Olha o tanto que eu usei. Tudo isso aqui, ó, tá usado. Então, logo, logo, ele chega na metade. Gente, esse perfume aqui é extraordinário, porque é um perfume doce. Ele lembra muito cheiro de algodão doce. Mas, gente, é um perfume usável o ano inteiro. No entanto, que eu uso ele até pra dormir. É um perfume que dá pra usar no calor, no frio. Adolescente pode usar. Até uma criança, assim, mais velha, assim, maiorzinha, dá pra usar. Nossa, gente, ele é uma delícia. Ele é super confortável. É um docinho muito confortável. E tem um preço acessível, né? Você encontra, assim, em promoção até por 50 reais. Tá? Então, um perfume, gente. Vem 50ml. Um perfume que tem uma performance muito boa. Ele dura na minha pele, gente, por volta de 7, 8 horas, até mais. Docinho, gourmand. Esse aqui é da Turma dos Gourmands, apaixonada. Com cheirinho de algodão doce, por 50 reais, tá muito. É um preço justo, tá? E pelo tanto que eu usei, dá pra entender o quanto que eu amo esse perfume. Gente, então essa foi a minha seleção. Tenho outros perfumes, gente, que também estão usados, mas esses aqui são os mais usados, né? E que atualmente eu dei um tempo pra não enjoar, né? Porque eu já tava chegando num ponto, assim, de enjoar. Usei tanto, né? Então, a gente acaba deixando eles quietinhos ali pra limpar o olfato e voltar a usar, tá? Gente, então deixa aqui nos comentários se vocês também têm perfumes aí, né? Nas coisas de vocês, na coleção de vocês. Perfumes que vocês usaram bastante. Agora tá andando um tempinho. Perfumes que estão bastante usados. Se tem algum desses que eu mostrei que vocês também usaram bastante, que tá baixando bastante a volumetria, tá quase acabando. Deixa aqui nos comentários. Vamos bater no papo, que eu acho tão interessante, porque às vezes uma pessoa, ela comenta uma coisa que ajuda a outra pessoa. É incrível, né? Um inscrito acaba ajudando o outro. Eu vejo essa interação entre os inscritos, um ajuda o outro. E acho isso muito bom, tá bom, gente? Então, ó, quem não for inscrito, corre lá, se inscreva, deixa o seu like. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.